Hipnose para ficar mais bonito, mais bonita e atraente. Cris Almeida do céu, mas será que isso é possível? Dá para mim usar minha cabeça para ficar mais bonito? Lógico que dá. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo a respeito disso. Olá, meus amigos, eu sou Cris Almeida. Você está em Quintas de Amor. Hoje, na gravação, dia 18 de março de 2021. Muito obrigado pela sua presença. E olha, aquele like bonito, aquele like esperto, tá bom? O seu compartilhar, os seus comentários, tudo isso ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal. Mas o tema da conversa é bem interessante, né? Hipnose para ficar mais bonito, mais bonita e atraente. Como é que é isso, Cris Almeida? Veja só. Bom, vamos começar do começo. Eu já trabalho com técnicas de hipnose há muitos, 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 muitos anos. Acho que mais de 20 anos eu já pratico e aplico técnicas de hipnose com as outras pessoas. E uma das coisas mais interessantes que você precisa saber para fazer essa técnica com você mesmo é o seguinte. É que todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura biológica, cada parte, cada célula do seu corpo, ela é influenciada positivamente ou negativamente pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Então, eu posso provar isso para você. Exemplo, não gosto de falar de coisas ruins, mas vamos imaginar que você recebeu aquela notícia muito ruim, né? Aquele incidente desagradável, aquele evento tão ruim que você passou na sua vida. Nem gosto de lembrar dessas coisas. Mas, enfim, aquela situação que não foi legal. Você ouve aquela notícia ruim, seu estômago já começa a embrulhar, você já começa a se sentir esquisito, esquisita. Você já não se sente tão legal assim porque aquela informação negativa provocou alguma coisa ruim dentro de você. O que está acontecendo? Seus hormônios, o seu corpo, a sua biologia é uma fábrica de produtos químicos. Essa que é a verdade. Então, quando você tem uma informação, uma mensagem, um pensamento, um sentimento ruim, hormônios equivalentes àquilo começam a atrapalhar tudo o seu organismo, estômago, sei lá, qualquer parte do seu corpo fica ruim. O contrário também é verdadeiro, graças a Deus. Você recebe uma notícia boa, você começa a dar risada, fica feliz, até a própria gargalhada. Você sabia que o fato de sorrir, a gargalhadas, são hormônios que estão sendo disparados pelo seu cérebro, no seu organismo? Aí você sente aquelas risadas. Ou então, de repente, você estava meio tenso, meio tensa, apreensivo. E aí saiu aquela notícia, olha, deu tudo certo, tudo bem. O que você faz? Ufa, graças a Deus. Foi um alívio. Essa sensação de alívio, pessoal, são hormônios que o seu cérebro está disparando. Então, você, ufa, até sentiu um alívio. Olha, me deu um, parece que eu estou com umas borboletas aqui no meu estômago agora, tá? Estou me sentindo leve. É exatamente isso. Então, você precisa entender o seguinte. Quando a gente pergunta, dá para usar hipnose para eu ficar com o meu corpo, com a minha pele, com o brilho dos meus cabelos, a textura da minha pele, o brilho do meu olhar, os meus lábios. Dá para ficar mais bonito, mais bonita com o uso da mente? Lógico que dá, porque toda a sua biologia, cada célula do seu corpo, ela é o tempo todo influenciada pelos pensamentos e pelas sensações que você tem ao longo do dia. Então, vamos utilizar essa tecnologia a nosso favor, né? Para dar uma melhorada aí no astral, na aparência e vamos utilizar isso, sim, para nos colocarmos no mundo, na sociedade, com as pessoas, na sua comunidade, onde você estiver, com mais confiança, com mais alegria, né? Você se sente bem, você está confiante na sua aparência, você se sente mais sedutor, mais sedutora, mais atraente. Isso é muito legal. Bom, Cris, tá, mas como é que eu faço isso? Bom, você pode começar essas práticas imediatamente, você faz assim. Todos os dias, depois que você vai no banheiro, toma o seu banho, está lá penteando o cabelo, ou você está escovando o dente, você se olha, olha bem para o espelho, se olha ali, olho no olho com você mesmo e você, pode ser até em pensamento, tá? Não tem problema, pode ser em pensamento. Você começa a fazer repetições, vamos imaginar que eu estou aqui com o espelho, começa a fazer repetições para você mesmo. Olha como eu sou bonito, olha como eu sou bonita, estou muito atraente hoje. Meu cabelo está ficando cada vez mais brilhante, mais brilhoso. Meus lábios estão ficando muito sedutores. Eu percebo que a minha aparência, a minha pele está ficando mais sedosa, mais bonita, mais rejuvenescida. E claro, você vai ter, eu recomendo que você faça isso todos os dias, toma o banho, faz essa conversa com você mesmo. 30 segundos, 1 minutinho, 2 minutinhos, aí você faz hoje, amanhã, depois. E eu sei, eu conheço a sua cabeça, a cabeça das pessoas, que vai chegar aquele momento que você está se olhando assim no espelho, tentando fazer o exercício, ah, eu sou lindo, sou bonito, sou maravilhosa. E vai vir aquele, sei lá, aquele espírito do satanás, vai começar a falar, ah, você está feia hoje, essa espinha aí, e essa ruga aí, que cabelo brilhando nada, seu cabelo está feio e tal. Não dê voz para o diabo. Ou melhor, não dê ouvidos para esse espírito de porco, né, que fica ali te incomodando, você não está tão bonita assim, você está meio acabada, você já está velho, você já está velha. Não, não dê, não dê ouvidos para isso, continue insistindo. Estou muito bonita, estou muito bem, minha pele está rejuvenescida, cada vez mais saudável, meu olhar brilha, minha pele está cada vez mais atraente, cheirosa, sedosa. Os adjetivos, cada um tem o seu jeito de falar, né. Enfim, sou uma mulher, um homem bonito, sedutor, atraente, me sinto muito bem comigo mesma. E de novo, fala hoje, fala depois, e fala depois, e vai insistindo, e vai insistindo. Quando você começa a fazer isso, essa repetição, ela é muito importante, porque a partir da repetição, você começa a construir um novo padrão de pensamentos. É como se você estivesse instalando um novo software no computador ou no celular. Agora você instala um aplicativo no celular, você instala um pensamento no seu cérebro. Então agora você coloca um novo padrão de pensamento, que está constantemente se repetindo, e o que acontece? Seu corpo, sua biologia, cada parte do seu corpo, cada célula, começa a se rearranjar de acordo com aqueles comandos que você instalou. Repetindo, suas células, sua biologia, começa a se rearranjar de acordo com os novos padrões de pensamento que você está colocando. E pessoal, isso é muito legal. É tão legal, que inclusive eu criei um áudio lá na nossa loja, com esse mesmo intuito. Você pode fazer do jeito que eu estou te falando, aí no espelho. Mas olha, se você acessar, está aí o endereço lojadamente.com, lojadamente.com. Você digita lá na busca do site, fica em cima, você digita a palavra bonito, bonita. Aí vai aparecer lá os áudios, homem bonito, mulher bonita. Você baixa esse áudio, coloca no fone de ouvido, senta na sua cadeira, na poltrona, deita na cama. Pode ser na hora que você for dormir, por exemplo, e fica lá ouvindo, ouve hoje, amanhã, depois. Esse áudio tem 30 minutos, tá? É áudio de relaxamento, não é para ouvir enquanto está dirigindo nem nada, é para você ouvir em relaxamento. E da mesma forma, escuta hoje, escuta amanhã, escuta depois, escuta depois. E você vai reprogramando seu conteúdo mental, sua célula, sua biologia, vai se rearranjando nesses novos padrões de pensamento. Pessoal, isso é muito legal, funciona para valer, acredite, funciona mesmo. Sua pele vai brilhar mais, seu cabelo vai brilhar mais, você vai perceber que a sua biologia está sendo modificada. Agora, claro, né gente, vamos ser inteligentes, não é de hoje para amanhã. Ah, Cris, ouvi o áudio hoje, ontem, hoje não aconteceu nada. Não é assim, pessoal, é semanas, você ouve, depois ouve, depois vai ouvindo, vai ouvindo. É a constância que vai fazer com que esses padrões de pensamento se instale. Da mesma forma, se você estiver fazendo exercício no espelho, tem que ter constância, tem que insistir e fazer repetidas e repetidas vezes. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Oferecimento Loja da Mente, áudios que transformam sua vida. Emagrecimento, conquistas financeiras, superação de limites, amplie sua inteligência, poder pessoal e muito mais. Acesse agora mesmo, lojadamente.com E aí